E uma aula modelo do curso de pós-graduação em administração, em parceria da Unifev com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, foi realizada na noite de ontem. O curso está programado para ter início no final deste mês. A aula foi ministrada através de uma transmissão ao vivo pelo professor projetista, doutor Hélio Arthur, e teve como público-alvo pessoas interessadas em fazer a especialização. O tema foi os desafios de liderar diferentes gerações em um mesmo espaço de trabalho. Além disso, um professor executivo desenvolveu em sala de aula atividades interativas. A pós-administração é uma parceria entre a Unifev e a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. A pós-administração terá 432 horas de duração e será presencial. As aulas acontecem às quartas e quintas-feiras aqui na cidade universitária. De acordo com o pró-reitor de pós-graduação e extensão da Unifev, professor mestre Fernando Maier, o curso é voltado à realidade do mercado, compreendendo as diferentes gerações de profissionais. Esse curso pós-ADM da FGV é um curso que visa o atendimento dos alunos que estão recém-formados e que essencialmente não tiveram ainda uma experiência como executivo, como gestor de empresas. Então, coloca o aluno numa condição de discussões, de ideias, de ferramentas de gestão para que ele possa ser um futuro gestor de uma empresa. O pró-reitor explica que o curso oferecido pela Unifev terá alguns diferenciais em relação a outras instituições. O primeiro grande diferencial que a gente tem que destacar é o fato de que nós estamos oferecendo uma pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é conhecida mundialmente como uma das entidades educacionais preferidas pelas empresas em busca de executivos. Então, nós estamos aqui formando futuros executivos. O segundo grande diferencial da escola em oferecer esse produto é o fato desse aluno fazendo um curso pós-ADM, depois ele poder aproveitar a parte dos seus créditos para fazer um MBA, que é então a construção dessa formação, dessa nova carreira que ele vai ter. É importante também destacar que como esse curso acontece em vários locais ao longo do Brasil ao mesmo tempo, um aluno que, por exemplo, estiver durante a semana em trabalho em outra localidade, ele pode assistir a aula, fazer provas em outro polo, sem nenhuma interrupção do seu aprendizado. Então, a gente fala que tem uma mobilidade interessante em todo o Brasil. Então, uma pessoa que trabalha com vendas, que costuma viajar muito, ele poderá então assistir a aulas em outros locais. Para os futuros alunos, essa é uma boa oportunidade de crescer dentro da empresa e melhorar o relacionamento com os colegas de todas as faixas etárias. Para um futuro eu conseguir uma MBA, um mestrado e um doutorado, eu tenho que começar. E esse é o curso segundo a FGV, que é o próximo à graduação. Então, no meu caso, foi o mais viável e que vai me dar uma bagagem melhor para fazer uma MBA no futuro. O curso de pós-graduação, ele nos proporciona um diferencial no mercado de trabalho. E é isso que a gente busca hoje, trabalhando aí na área de administração. Sempre se diferenciar no mercado de trabalho, conseguir novos conhecimentos também, que a gente sabe que a FGV é referência no Brasil em cursos de administração. E é isso que a gente busca hoje. E é isso que a gente busca hoje.